Mãe, ela é muito importante pra mim. Eu amo muito ela. Ela, tipo, ela faz de tudo pra me deixar feliz e eu amo ela. Liano, tudo bem com você? Meu nome é Tamiris e eu queria desejar um feliz dia das mães pra todas as mães e um feliz dia das mães pra minha mãe, principalmente. E um beijão, mãe, que Deus te abençoe, beijo que a gente briga e eu te amo muito. Então, beijo! Meu nome é Fernanda, moro em Cambé e eu quero dizer que eu te amo, mãe. O nome dela é Cláudia. É uma guerreira. Pensa numa mulher guerreira. Enfrenta tudo. Tudo que ela puder fazer pra ajudar, ela ajuda. Mãe, eu te amo demais. Você é o meu exemplo, a minha rainha, o meu tudo. Te amo, minha linda. Oi, eu amo a minha mãe. Ela é muito especial e ela está trabalhando porque ela é uma profissional de saúde. Meus irmãos, te amo. Diana, eu amo muito a minha mãe. É muito especial pra mim. O nome da minha mãe é Franciele. Feliz dia das mães pra todas as mães desse mundo. Que legal, né, gente? Falar das mamães é sempre legal. Falar das mamães é sempre legal.